Hoje é terça-feira e aqui estamos novamente para levar para você mais um poema de Orides Fontela. E para esta terça-feira eu quero destacar o poema Gigantomaquia. E este poema nos fala o seguinte. Gigantes armados, fero os braços girando, moendo o tempo. Armados girando, círculos, cavalo e cavaleiro em voo. Fero os braços, gigantes mais duros do que o delírio. Braços implacáveis, giros implacáveis da loucura destroçando o tempo. Luta feroz e triste em seu ciclo. Moinhos, cavalo e cavaleiro em voo. Gigantomaquia Um poema de Orides Fontela Vale a pena ler Fique bem, fique em casa, se tiver que sair, use máscara e até amanhã.